Fala galera, beleza? Meu nome é Maria, eu sou analista administrativa aqui da EZE e hoje eu vou conversar com vocês sobre um assunto um pouquinho diferente do que vocês estão acostumados a ver aqui no canal. A gente vai falar sobre MEI. O que é MEI? MEI é o microempreendedor individual, ou seja, ele é um tipo de empresa. A MEI é recomendada para pessoas que trabalham por conta própria ou são prestadores de serviço, como os programadores e desenvolvedores aqui da EZE, mas também professor particular, um pintor, um comerciante, um confeiteiro, enfim. O MEI serve para várias atividades que você exerce. Como que a gente abre uma MEI? O processo para abrir ela é bem simples e bem rápido. Basta você entrar no site do portal do empreendedor, você vai preencher o formulário com as suas informações e vai seguir o passo a passo que vai estar descrito lá. É bem simples, geralmente sai na hora, mas pode ser que demore até uns dois dias úteis. Porém, para você ser uma MEI, você precisa se enquadrar em cinco regras básicas. A primeira é que você só pode faturar até R$ 81 mil no ano, que dá em torno de R$ 6.750 mensais. Se você faturar mais do que R$ 81 mil no ano, você não pode ser MEI. A segunda é que você não pode ser sócio e nem administrador de outras empresas. A terceira é que você não pode ser funcionário público, porque senão você corre o risco de ser exonerado do seu cargo. A quarta é que você precisa exercer uma das atividades permitidas pelo MEI. Então, quando você entrar lá no site do portal do empreendedor, vai ter uma lista com todas as atividades permitidas. E aí é só você ver se o que você faz hoje é autorizado para ser MEI. E a quinta é que você só pode ter, no máximo, um empregado registrado. Mas isso também não é obrigatório, porque se você quiser trabalhar sozinho, também não tem problema. Agora, em relação a din-din, né? Valor. Quanto que você vai gastar sendo uma MEI? Gente, toda empresa paga imposto. E a MEI, ela não é diferente. Porém, você vai pagar somente uma guia mensal, que é o DAS. É... Documento... O que que eu fiz assim? Documento de arrecadação do Simples Nacional, que nada mais é do que o INSS. Essa guia, ela tem um valor consideravelmente baixo. Hoje, em setembro de 2020, tá em torno de R$57,00. E ela é um valor fixo. Então, todo mês, você vai entrar lá e vai ter exatamente o mesmo valor. Ou seja, você não vai ter surpresas. E isso te ajuda a ter um planejamento financeiro melhor. Só que, tudo isso que eu acabei de falar agora, é somente se você trabalhar sozinho. Porque se você tiver um funcionário registrado, você não pode esquecer que você vai precisar também arcar com todas as despesas tributárias dele. E agora, eu vou falar da parte boa. Os benefícios. Muitas pessoas não sabem, mas o MEI tem uma série de benefícios. Entre eles, a gente tem... O primeiro, é que você vai ter um CNPJ no seu nome. O segundo, é que você vai ter uma renda formalizada. O terceiro, é que você vai poder emitir nota fiscal sem nenhum custo. E isso é muito importante. Porque muitas empresas, hoje em dia, exigem que você emita nota fiscal. E se você não puder emitir, você ou vai poder... Vai deixar de prestar o serviço para a empresa, ou às vezes vai até mesmo deixar de vender. A quarta, é que você também vai ter acesso a produtos e serviços com condições melhores. Por exemplo, um crédito no banco, ou até mesmo um plano de saúde. E a quinta, mas não menos importante, é que o MEI, ele tem direito a todos os benefícios previdenciários. Que entre eles, a gente tem aposentadoria por idade, aposentadoria por invalidez, auxílio-doença, salário-maternidade, e também pensão por morte. No caso, para a família. Bom, então é isso, galera. Se vocês tiverem qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal, ativar as notificações aqui no sininho, que vai estar em algum lugar aqui na tela, e compartilhar o vídeo com todo mundo. Valeu! Ai, gente! Eu vou precisar fazer de novo? Não, 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 não.